Vezinha, tudo bom? Bom, falar aqui de um assunto aqui que... A galera sempre tem aí uma disputa aí, uma rivalidade Tipo assim, é... Ah, o meu carro é melhor do que o do fulano Porque o carro dele é mais fraco que o meu e coisa e tal Bom, quero dizer o seguinte Vocês que são apaixonados por carro, tipo eu assim Que gostam de carro, né? É... O seu carro é o melhor de todos, entendeu? Porque é assim, aquele que você pode comprar, aquele que você pode andar Aquele carro assim, é o que te leva, o que te traz, né? Você passa momentos bons com ele Às vezes quando quebra, alguns momentos que... Mas faz parte Faz parte E assim, galera, eu acho que assim Se você gosta, né? Tem cara que gosta de carro rebaixado Gosta de pôr uma sonzeira no carro Meu, maravilha Quem curte, curte E assim, não tem explicação É paixão Se você gosta disso daí Então, sabe? Eu só acho o seguinte É, a galera tem rivalidade entre si mesmo, né? Porque a minha roda é melhor do que a sua Tem cara que gosta de pôr roda no carro Gosta de pôr escapamento legal Então assim Se você gosta, meu O importante é que você gosta Sabe? É... Tem esse negócio que Ah, o carro do cara é o melhor do que o dele Ou então... Não, não é assim Eu acho o seguinte Eu fico maior feliz quando um colega meu Quando um amigo meu consegue comprar alguma coisa, né? Outro dia recentemente aí Tem um colega meu aí Conseguiu comprar Tava com Celta Vendeu Pegou um Prisma aí 2017 Porra, legal Fiquei maior feliz com ele Fui lá Vi o carro dele, sabe? Eu fico contente quando Eu vejo que as pessoas que eu conheço Estão progredindo Estão evoluindo, né? Isso é legal Então assim Eu acho que a gente Não tem que ter essa rivalidade De, sei lá Porque os caras que tem muito AP Fala que o dele é melhor Enfim O carburado é melhor do que a injeção Meu, galera Não tem isso Eu acho que Quem curte isso daí Quem gosta realmente de carro Não sabe? Não interessa se o cara tá com clássico Tá com Opala Tem um Fusquinha Pô, legal Eu gosto muito de Fusquinha Então assim Eu acho que Fica a dica aí Se você gosta Se você gosta realmente do carro Eu mesmo, por exemplo Meu primeiro carro foi um Monza Um Monza 82 Branquinho Era o meu melhor carro Era o que eu tinha Era o que me levava Para os meus passeios Né? E era o que me trazia Tava chovendo Era o que fazia mercado Era Fui levar meu filho Para nascer nele Assim Então Quando eu tive que me desfazer dele Foi uma pena Fiquei triste Que a gente que gosta Vocês sabem Quem gosta Depois A gente Teve que desfazer Fiquei Acho que Um Um ano a pé Uns dois anos a pé Muito ruim Quem é acostumado com carro Sabe que é ruim ficar sem carro Peguei um Corsinha 2008 Nossa Milzinho Mas um carro muito bom Um carro muito confortável Muito econômico Fiquei Acho que Dois Três anos com ele Nunca me deixou na mão Mas sempre fazendo as revisões certinhas Mantendo As revisões Tudo ok Né? Aí Vendi ele Porque Sei lá Tinha colocado uma centralzinha Multimídia Que eu gosto Ó Meu carro tem uma centralzinha Legal Então assim Eu gosto De som Tinha colocado uma central E foi um idiota lá Estourou a porta do carro Quebrou a porta Estourou a porta Ele levou o sonho embora Eu ainda cheguei a ver o cara Mas não deu pra fazer nada Mas enfim Deus abençoou Eu vendi ele Fiquei triste Vendi o carro E peguei outro carro Tô com o Cobush agora Não é zero É um 2013 Um 2013 LDZ Os próximos vídeos aí Eu vou publicar aí Pra vocês verem aí O meu carro Enfim É meu Não é zero Mas eu acho Tem gente que fala Que o carro é feio Eu não acho que o carro é feio Pra mim o carro é bonito É o meu carro É o que me leva É um carro muito confortável E assim Vamos parar com isso Com essa rivalidade aí Né pessoal Então assim Eu acho bonito Eu gosto de carro Quem gosta de carro Quem tem gasolina Nas veias assim Quem tem gasolina Nas veias Não tá nem aí Não tem esse negócio De rivalidade Isso aí é pra quem não gosta Que quer ter o carro Melhor do que o Do fulano Que o vizinho O vizinho compra um carro Olha na garagem O cara já fica Porra Eu fico mal feliz Falo Pô legal né Que o cara comprou um carro bacana Né Então é isso aí galera Forte abraço aí Até a próxima E a gente vai estar conversando mais Vou estar mostrando um pouco Do meu carro aqui Contando um pouco Da minha história É E é isso aí Eu acho que como todo brasileiro Que tem um dinheiro curto Um dinheiro apertado Tem seu carro Gosta de cuidar Gosta de lavar Né Amanheceu o domingão Aquele só assim Você gosta de deixar seu carro limpinho Quem gosta gosta Então assim Eu prefiro lavar meu carro Às vezes pago pra lavar Mas não fica legal Eu fico chateado Quando eu vejo o carro que tá sujo Então eu prefiro lavar Eu mesmo assim Eu acho que não é perder tempo Quem gosta como eu galera Gosta Então é isso aí Aquele abraço E até a próxima Valeu